Qual a melhor forma de estar bem informado em um mundo que se transforma a cada piscar de olhos? Fazer boas escolhas é fundamental. Optar pela credibilidade da informação e qualidade no conteúdo fazem a diferença. Então, por que o Alto Uruguai pode fazer a diferença na sua vida? Ele valoriza a nossa história e contribui para que importantes mudanças aconteçam no seu cotidiano. Porque é feito por pessoas apaixonadas por comunicação. E que buscam mantê-lo informado de diversas formas. Para entregarmos tudo isso para você, contamos com dezenas de profissionais qualificados. Que produzem a cada semana mais de 12 mil exemplares entregues onde você estiver. O Alto Uruguai já faz parte da sua vida? Obrigado. Olá, nossa. Até mais. Obrigado. Obrigado.